Olá amigos, mais uma vez nos reencontramos com as graças de Jesus para mais um plantão de respostas e hoje procuraremos falar um pouco mais sobre a grande médium Ivone do Amaral Pereira. Eliane, onde e quando nasceu Ivone do Amaral Pereira e quando desencarnou? Ivone nasceu dia 24 de dezembro de 1900 no Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, numa pequena cidade que hoje se chama Rio das Flores e desencarnou também no Rio de Janeiro a 9 de março de 1984, portanto com 84 anos, após uma cirurgia de colocação de marca passo, que ela já havia pedido para a família, para o médico, que não havia necessidade porque ela estava para partir. Mas, seguindo o carinho e o amparo da família, ela foi para a cirurgia e durante essa cirurgia houve uma hemorragia que não pôde ser estancada e veio a desencarnar. Como era a sua família e por que, segundo ela mesma, foi uma criança infeliz? É interessante, né? Porque a Ivone, a sua mãe, tinha um filho de um primeiro casamento e desse segundo casamento com o pai, que seria da Ivone, teve mais cinco filhos. Uma família que lutava com muita dificuldade financeira, muito honestos, caridosos ao extremo, amparavam os necessitados e as pessoas se espantavam porque eles mal tinham para eles, mas eles conseguiam abrigar aqueles viajantes do caminho, né? Aqueles necessitados que chegavam a ficar temporadas na sua casa. Então, uma família extremamente generosa, mas uma família bastante rígida no conceito de educação. E a Ivone não era permitido a frequência, depois de adolescente, as festas, a moda da época, né? A sair, frequentar ambientes sociais. Então, ela cresceu bastante reclusa, né? Socialmente falando. E o interessante, porque a mãe de Ivone, por ter outros cinco filhos de cuidados, Ivone já apresentando muitas dificuldades complexas, né? Espirituais, que acompanhavam através de suicídios que ela havia cometido no passado, dava um pouco de trabalho, porque ela via coisas. Ela, por exemplo, a casa era bastante humilde e ela não se conformava, porque ela queria saber do pai dela, ela queria saber da carruagem, da sua, do seu mantô, do seu chale, das suas luvas, né? A escadaria, ornada, toda trabalhada. E lá, ali, não tinha nada. Então, porque isso estava muito presente, muito fresco na sua memória. Ela havia trazido tudo isso. Tanto que ela já enxergava o espírito daquele que fora seu pai, que nós conhecemos como Charles, porque naquela existência ela mesmo o apelidou, era a Carlos e ela apelidou o de Charles, como seu verdadeiro pai, um homem de casaca, de cartola. E quando se apresentava o pai da existência atual, Ivone falava na sua inocência de criança, esse aí não é meu pai, o meu pai tem bigode, é um senhor, usa casaca, cartola, o que lhe rendeu algumas palmadas naquela época. Então, como havia muita dificuldade familiar nesse sentido, Ivone acabou ficando até os dez anos com a sua avó paterna, que lhe foi muito carinhosa, muito compreensiva e ajudou-a a vivenciar e prosseguir na existência atual. De que maneira a vida pobre, com muitas dificuldades, preparou-a para o seu trabalho mediúnico que deveria, que seria desenvolvido durante toda a sua vida? Então, vejam que interessante. Ao reencarnar numa família de poucos recursos, ela não tinha muitas opções materiais. Então, a abundância é boa, lógico, todo mundo a quer, mas isso poderia ser um entrave na sua existência, aguçando uma vaidade, um orgulho, que tanto ela como nós todos trazemos do nosso passado espiritual. Então, isso foi de tal forma cerceando as diversidades de opções de lazer, que não tinham quase, porque o pai não permitia, Ivone se entregou à leitura, pôde aprender com a sua avó, as primeiras costuras, bordados, e ela lia muito. Tanto que o seu passatempo preferido, aos 12 anos, era ir a um pequeno cemitério que ficava perto da sua casa, que ela encontrava uma paz muito grande e lá ela ia ler. E ela já ouvia, ela via o lamento daqueles espíritos que estavam desencarnados. Então, e orava por eles. Ivone começou a aplicar a sua mediunidade desde que nasceu, porque aos 29 dias de idade ela teve uma crise, que nós vamos falar um pouco mais pra frente, de letargia, catalepsia. Então, isso foi frequente durante toda a sua vida até o desencarne. O que é catalepsia, então? E qual é a diferença entre catalepsia e letargia? Olha, são faculdades anímicas, né? Pessoais ao espírito. Então, nós podemos distinguir que a letargia, ela acaba acometendo o corpo todo. Então, a pessoa fica imóvel e, ao se separar do seu corpo físico e, às vezes, alçar voo ao mundo maior, ela não traz a lembrança. Já a catalepsia, ela geralmente acomete uma parte do corpo, um órgão, e a pessoa tem a consciência quando retorna daquilo que vivenciou no plano espiritual. Então, Ivone, muitas vezes, durante várias fases da sua vida, tanto apresentou episódios de letargia, como de catalepsia, e, mais ainda, o sono magnético provocado pelos amigos espirituais para levá-la a uma determinada missão no mundo maior. Quando a catalepsia se manifestou na vida de Ivone Pereira, e esse fenômeno de morte aparente pode ser considerado mediúnico? Sim, sim. Ele faz parte do cabedal da sensibilidade que nós já trazemos na reencarnação. Então, como dizíamos, ela se apresentou logo após nascer e acompanhou Ivone durante um tempo todo da sua vida, dormindo, como que num transe ou num coma aparente, sendo alimentado por terceiros, e, em um momento, ela consegue acordar e pede prece. Depois disso, ela foi levada, Charles levou seu espírito enquanto seu corpo recusava para o mundo maior e foi mostrar para ela a real dimensão das suas existências passadas, principalmente aquela anterior em que ela vem cometer suicídio pela perda do marido e da filha, que ela se sentia parcialmente responsável. E cometeu esse suicídio deixando aquele pai, o Charles, com um desgosto, com uma tristeza muito grande. E foi lhe explicado que ela estava chorando numa vida de provação, de renúncia, mas que ela chorava aquilo que ele havia chorado no passado. Então, ela não teria um lar só dela e a gente sabe que a Ivone acabou morando por várias fases da sua existência, com amigos, em casas cedidas, com a sua querida irmã, mas nunca tendo uma família própria. Não pôde se casar, não teve filhos, porque a vida presente dela era o resgate de um passado culposo, mas que ela conseguiu vencer na sua exuberância de um amor maior em benefício dos necessitados. Que tipos de mediunidade ela desenvolveu? Olha, Ivone tinha um leque imenso de mediunidade, né? Ela tinha a mediunidade de cura, de inspiração, de conselheira, de vidência, de audição, de materialização, de psicografia. A psicografia, aliás, é bastante interessante porque ela afirmava que ela desenvolvia a psicografia em duas situações. Como médium receitista, quando Roberto de Canaleras, que era um espírito amigo ligado a ela ao passado, e Dr. Bezerra de Menezes passavam as receitas médicas à pessoa que estava necessitando. E também quando ela dava conselhos através de carta. O resto ela vivenciava a sua mediunidade através do desdobramento, né? Que a gente chama de desdobramento, de sono magnético, de ela sair fora do corpo e ir para os trabalhos necessários com Charles, com Vitor Hugo, com Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. Quem eram seus orientadores espirituais? Então, seus orientadores eram uma equipe de espíritos. Ela era a pupila de Charles. Charles foi seu pai na época da matança dos unguenotes em que ele veio a desencar... Perdão. Ele era seu irmão e Dr. Bezerra de Menezes era o seu pai. Então, ela era a pupila de Charles, mas ela considerava muito o Dr. Bezerra como seu pai, da mesma forma como foi naquele século anterior. E ela disse que ela obedecia de tal forma a Dr. Bezerra que ele acabou por criá-la, educá-la. Então, ela tinha espíritos amigos como Vitor Hugo, Camilo, Castelo Branco e tantos outros que auxiliavam no seu dia a dia na prática mediúnica e no trabalho da divulgação do espiritismo. Que livros foram ditados pelo espírito de Charles, da psicografia de Ivone e qual a origem da relação do médium? Então, a relação dos médiums nós acabamos de comentar que ele havia sido seu irmão, depois foi seu pai na existência em que ela se suicidou. Charles ditou por ela o romance Amor e Ódio e o Cavaleiro, perdão, o Nas Voragens do Pecado. Mas lembrem-se que os outros dois livros da trilogia foi ditado por Roberto de Canaleiras, mas acontece que ele precisou reencarnar na década de 30. Então, Charles retomou a obra que ainda não estava totalmente escrita, deu o formato necessário e concluiu. Para quem gostaria de conhecer os livros da Ivone Pereira, nós recomendamos a leitura primeira do livro Sublimação, onde tem duas reencarnações da Ivone. Na Pérsia antiga, ela vem a ser esposa de Charles, isso bem lá atrás, depois ela vem com ele em Roma, mas não é muito bem explicado e também com a Cigana Nina, em que ela o reencontra como médico e ela foi atendida por ele no caso de tuberculose. Depois disso, nós temos a trilogia que, por sinal, ela recebeu de trás para frente. Ela recebeu o drama de Bretanha, Cavaleiro de Lumière e Nas Voragens do Pecado, para que ela não visse frente a frente com seu passado e pudesse, de alguma forma, lembrá-la e trazer o inconveniente de atrapalhar a relação desses livros. Como Ivone tomou conhecimento do seu suicídio em existência anterior e que tantos teus sofrimentos traziam, e quais são as consequências desse fato na sua última encarnação? Então, nessa época de 30, como nós mencionamos, ela ficou sabendo exatamente o que havia acontecido, porque Charles lhe mostrou. Mas, desde cedo, Ivone tinha, não só apenas a intuição, como Charles, com um amor bastante enérgico, porque o amor não é aquele bonzinho que passa a mão na cabeça e deixa a pessoa ficar como vítima. Não é aquele que ajuda a levantar, está ali para todo momento, ampará-la, mas trazendo a ela as consequências de seu passado. E falando que nessa existência ela não tinha vindo para essa felicidade como nós ainda estamos buscando, mas sim para a reformulação ou a reforma do espírito. De que modo ela produziu a maior parte de seus romances, contos e crônicas? A maioria foi feita assim, de tal forma que ela era levada nos ambientes onde eles estavam sendo apresentados, e ela não apenas observava, é como se ela fizesse parte daquela ambiência. Muitos foram plasmados pelo espírito que estava se comunicando através da vontade do seu espírito, e que ela pudesse verificar. Para que ficasse impregnado, porque Ivone diz que ela não era uma médium escritora, que seria uma característica e nem poetisa. Então vejam o seguinte, ela precisava ver participar para depois ao acordar no corpo ela poder escrever ainda com o auxílio do espírito que lhe ditava, mas que estava impregnada aquela história, na verdade. Tanto que uma vez ela ouviu, se eu não me engano no livro Amor e Ódio, uma letra de uma música belíssima composta. E quando ela retornou ao corpo, Charles falou, levanta e escreve, senão você vai esquecer. Mas ela estava muito cansada, ela havia perdido bastante energia. E ela falou, não, eu consigo, amanhã eu consigo, eu preciso dormir. E Charles rogando que ela pudesse sentar a mesa para poder escrever. E ela se recusou. Então, quando ela acordou, e foi aceita o livre-arbítrio dela, quando ela acordou, infelizmente Ivone não pôde lembrar a originalidade e a beleza daquelas estrofes. A partir de qual idade ela passou a ser acompanhada pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes? E como ela definia a atuação dele em sua vida? Ela, na verdade, começou a tomar contato aos 12 anos, quando seu pai da vida presente lhe presenteou com o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Charles sempre esteve... Perdão, Dr. Bezerra sempre esteve ao lado dela para ampará-la e guiá-la na mediunidade. E, principalmente, nos dois livros, como se fossem autobiográficos, né? O que é uma coisa inédita, porque nós vemos uma literatura bastante vasta, mas Ivone relatou vários momentos, episódios do passado e do presente e sob supervisão de Dr. Bezerra de Menezes. Memórias de um Suicida é um livro que se destaca em sua obra. Foi escrito em que ano e por que somente foi publicado em 54? Veja, Ivone sempre teve a presença de espíritos de suicida para que ela pudesse auxiliar. Então, ela já recebia intuitivamente, por prece e amparo aos espíritos que haviam se suicidado. Ela começou a receber esse livro através do ditado de Camilo, que era Camilo Botelho, mas foi chamado de Camilo Castelo Branco, aos 26 anos de idade. Durante 30 anos, ela foi escrevendo e guardando, escrevendo e guardando. E aí, Camilo reencarnou. Então, ela deixou guardado e uma intuição me dizia para que esperasse que no momento oportuno seria retomado. E assim aconteceu. Ela até tentou publicar o livro, levou para a federação, mas não conseguiu. Pediram para que ela, futuramente, adquirisse uma máquina de didatilografia. Enfim, esse livro veio a lume depois de revisado por Léon Demi e que dá uma mensagem bastante interessante na segunda edição, falando dessa revisão. Ele fez uma... codificou aquelas páginas de Camilo, catalogou e escreveu de tal forma para que pudesse ter um conteúdo doutrinário e não fosse apenas o sofrimento e a queixa de um espírito que havia se suicidado. É um livro belíssimo e Chico disse que era o livro do século e que consola quem ler, consola e nos dá esperança e afasta de nós esse, às vezes, esse terrível desejo de acabar com a vida para fugir dos problemas. Porque ele explica que os problemas maiores e muito maiores, dilatado a uma potência de mil, se a pessoa comete um ato desse, o que ela vai sofrer no mundo maior e também nas suas futuras reencarnações. Então, ele é um divisor de água. Quando Ivone abordou os temas suicídio e obsessão em suas obras, quais pontos principais poderíamos destacar? Então, por ela ter sido obsidiada em existências passadas e haver-se suicidado, ela tinha de cátedra a experiência do sofrimento. E mais ainda, ela explica que uma pessoa obsidiada que venha a cometer um ato impensado ou até ser levada ao suicídio por esses espíritos vingadores, na verdade, não são eles os culpados. A parcela deles estará ali, aguardando aquilo que eles fizeram, porque a toda obra nós seremos responsáveis. Mas a maior responsabilidade é da própria pessoa que abriu o campo e permitiu essa obsessão, que não teve no seu dia a dia, através de leitura e prática espiritual dos ensinamentos de Jesus. Que abriu o campo para que mentes atrasadas pudessem, através do desânimo, da tristeza, criar o campo adequado. Então, amigos, nós vivemos ainda um momento bastante difícil com essa segunda onda de pandemia e quase terceira onda no mundo todo. Tenhamos a alegria de viver, a esperança, porque dessa forma nós estaremos realmente sendo aqueles seguidores de Jesus, ainda que tão pequenos, mas levaremos o nosso dia com mais alegria. Estaremos, inclusive, muitas vezes na situação de amparar aquele que cai através de um sofrimento, levando palavras de esperança, de alegria, porque ao cristão, ao espírita cristão, nós não temos o direito de ficar chorando. Nós podemos, sim, chorar como Chico fez, Ivone fez, limpar os olhos e arregaçar as mãos ao trabalho e ao estudo. Que Jesus nos ampare e permita que tenhamos muito equilíbrio, muita alegria de viver, difundindo sempre os ensinamentos de Jesus e a consolação através da doutrina espírita. Até um próximo programa. Amém.